Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar da porta do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro se submete à cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. A movimentação por aqui é muito intensa, mas totalmente tomada por jornalistas do Brasil e também de agências internacionais que acompanham essa operação com bastante atenção. O presidente desceu para o centro cirúrgico por volta de seis e meia da manhã de hoje para iniciar esse procedimento que consiste na retirada da bolsa de colostomia e na ligação do intestino grosso com o intestino delgado. O presidente utiliza essa bolsa de colostomia desde que sofreu um atentado em setembro do ano passado quando concorria ainda à presidência da República como candidato na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele sofreu uma facada que perfurou o intestino grosso e fez também três fissuras no intestino delgado. Essa cirurgia é considerada delicada, porém mais simples do que as outras pelas quais ele já passou porque não se trata de uma situação de emergência. É uma cirurgia eletiva. O presidente ontem publicou nas redes sociais um vídeo falando a respeito da expectativa de hoje. Diz que estava bastante esperançoso. Agradeceu o apoio e as orações de apoiadores que chegaram até ele e disse que Deus estava no comando. O presidente, depois da cirurgia, será encaminhado para o centro de terapia intensiva onde deve permanecer por 48 horas. Depois disso, ele vai para o quarto e aí pode retomar as atividades de presidente da República já que um gabinete foi montado pelo Palácio do Planalto aqui no Hospital Albert Einstein com toda a infraestrutura para que ele pudesse despachar juntamente com os ministros e com os auxiliares mais próximos. acompanham hoje aqui no Hospital Albert Einstein alguns familiares, entre eles a primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma das principais preocupações do presidente ao longo desse período que ele vai permanecer aqui no Hospital Albert Einstein é justamente a situação de Brumadinho, já que a barragem da Companhia Vale se rompeu durante esse fim de semana acarretando aí um desastre que soma centenas de desaparecidos. Essa é uma prioridade número zero do governo. O presidente tem mantido contato com o gabinete de emergência que foi instalado no Palácio do Planalto, mesmo aqui no hospital durante todo o dia de ontem. ele monitorou toda essa situação e essa é uma grande preocupação por parte dele. Mas, por enquanto, quem se encarrega disso tudo é o general Milton Mourão que exerce a presidência da República durante essas primeiras 48 horas. A respeito de Brumadinho, nós vamos agora até a cidade mineira para poder falar com a repórter Luana Karen que está no local e traz mais informações. Luana. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. Bom, no início da tarde, dois ônibus e sete caminhões do Exército Brasileiro chegaram aqui ao posto de comando trazendo os militares israelenses e os equipamentos que vão ajudar, que vão reforçar, na verdade, esse trabalho de busca que vem sendo tocado desde sexta-feira. Entre os 132 israelenses, há engenheiros médicos e especialistas em tecnologias e em operações de busca e salvamento. Já o comandante dessa equipe, o coronel Golan, chegou aqui bem cedo, no início da manhã, para poder traçar as estratégias de como será essa operação de busca e salvamento. Ele disse que a equipe, ele e a equipe, eles vão ficar aqui em Brumadinho pelo tempo que for preciso. Os israelenses trouxeram radares capazes de detectar o sinal de telefones celulares a 3, 4 metros abaixo da lama. A expectativa é que esses equipamentos ajudem a localizar mais vítimas, mais desaparecidos. Em entrevista a jornalistas, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o tenente Pedro Ayara, afirmou que os israelenses vão atuar na área mais próxima à barragem que rompeu. Ayara também disse entender a situação dos parentes das vítimas que procuram aqui o local onde nós estamos buscando, querendo informações sobre os desaparecidos, e em uma situação muito tensa, eles estão bastante exaltados, o que é compreensível, mas o tenente pediu também para que compreendam a situação, as características dessa tragédia. Vamos ver. Nossa preocupação inicial era em relação à divisão de áreas para que as buscas pudessem ser feitas da melhor maneira possível. Dentro dessa delimitação, a gente já determinou a área onde as forças de Israel irão atuar será na área onde se concentra a área administrativa da Vale, a área mais próxima da barragem, e aí a outra área onde atua somente o Corpo de Bombeiros, a gente vai atuar depois do pontilhão. A gente entende que é natural que os familiares das vítimas estejam em uma situação em que eles buscam informações, mas a gente tem que entender que esse tipo de atuação é um tipo de atuação muito delicado. A gente está falando de milhões de rejeitos de minério de ferro, a gente trabalha com uma barragem que dentro da área quente, a gente trabalha com desde matéria orgânica envolvendo animais, plantas, também pessoas, então tem que ser feito um trabalho muito criterioso. E um detalhe também passado pelo tenente Ayrar é que essas construções, o refeitório e o prédio administrativo da Vale podem ter sido levados por quilômetros de distância do ponto em que eles estavam, obviamente, posicionados. Isso por conta da força da lama na hora que a barragem roupeu e por esses equipamentos, por esses prédios estarem justamente abaixo da barragem. E é lá nessa região que estavam a maior parte dos funcionários da Vale que se encontram desaparecidos. Sobre essa lista de desaparecidos, o tenente-coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil, afirmou que eles estão trabalhando na unificação da lista. Isso porque havia uma lista de desaparecidos da Vale, uma lista também de pessoas, moradores da cidade de Brumadinho, que não viram os seus parentes ou que os parentes estavam ali na faixa onde passou esse jato de lama, esse jato de minério, de rejeito de minério. E eles estão desaparecidos e havia essa lista também sendo montada num posto de controle aqui que fica próximo, na Estação do Conhecimento. E havia ainda uma terceira lista, essa administrada pela Polícia Civil. Então eles estão trabalhando agora nessa atualização da lista, na construção de uma lista única, para que não fique tão difícil essa contabilidade sobre os desaparecidos. Vamos ver. A unificação das listas estão sendo feitas. A unificação das listas, tanto da Vale, como as listas da Estação do Conhecimento, onde as famílias propiciam novos nomes que não foram apresentados pela Vale, e bem como a lista que está na Cadepol da Polícia Civil. Quando essas famílias vão identificar corpos, elas também ofertam nomes para serem cadastrados, registrados nessa lista. Essa lista está sendo trabalhada e daqui a pouco a gente vai ter uma lista unificada para passar para cima. Os órgãos oficiais têm o zelo de trazer sempre uma lista oficial. Por isso, a demora em alguma captação de nomes. E apesar da lama de rejeito de minério ter invadido o rio Paraopeba, que fornece água para as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, a informação que nós temos é que o abastecimento de água nessa região está normal. Bom, agora vamos relembrar então os dados que nós temos até agora confirmados dessa tragédia. Foram confirmadas 60 mortes, 19 corpos foram identificados, há 292 desaparecidos e 382 pessoas foram localizadas. Também segundo a Defesa Civil, há 135 pessoas desabrigadas. Estava previsto para daqui a pouco, às 3h30 da tarde, uma coletiva de imprensa, uma entrevista para todos os jornalistas que estão aqui presentes, para atualizar esses números. Mas nós acabamos de ser informados que essa coletiva acontecerá no final do dia, porque eles estão juntando informações, estão em operações, fazendo reconhecimento diário e nesse momento não será possível fazer então essa atualização nos números da tragédia. Nós vamos agora a Brasília conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem as informações aí da agenda do presidente em exercício, general Hamilton Mourão. Olá, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o Hamilton de Mourão assumiu hoje como presidente em exercício, agora no início da manhã, no lugar de Jair Bolsonaro, que passa por esse procedimento cirúrgico. Mais cedo, ele conversou com jornalistas, ele falou, inclusive, sobre a questão de Brumadinho. Ele disse que é necessário apurar para identificar e punir os responsáveis, inclusive com multas severas. E disse também que qualquer situação de imperícia, imprudência ou negligência tem que ser investigada e também tem que ser punida. Agora à tarde, o presidente em exercício, ele se reúne com várias autoridades, tem várias reuniões. Agora há pouco, por volta das três da tarde, chegou aqui um grupo de autoridades religiosas cristãs da Palestina. É um grupo de mais ou menos oito pessoas que se reúne com o presidente em exercício para discutir vários assuntos. E entre eles está o Frei Imbraim Faltas, que é secretário-geral do custódio da Terra Santa. Mais tarde, ele também se reúne com representantes do Banco Crédito Suíce. E depois, às cinco da tarde, ele tem uma reunião com o deputado federal Luizinho, que é do PP, do Rio de Janeiro. Bem, essa é a agenda do presidente em exercício, Hamilton de Mourão, para essa tarde de segunda-feira. Nós voltamos a qualquer momento na programação com mais informações sobre o governo federal. E você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, no Twitter e também pelo YouTube. Continue conosco pela TV NBR, a TV do governo federal. E você também pode nos acompanhar.